Um homicídio foi registrado no bairro Matinha, na cidade de Manhoaçu. A vítima é um rapaz de 19 anos. A polícia conseguiu prender dois suspeitos do crime. Roberto Tomás está de volta aqui com informações sobre a sua ocorrência de Manhoaçu, Tomás, por favor. Esse rapaz de 19 anos, o Robson Ramon de Oliveira, foi visitado por nada menos que duas pessoas, Nico, que segundo informações da polícia, que trabalhou muito rápido para descobrir essas duas pessoas estavam em regime semiaberto e eram albergados. Segundo informações, eles saíram para cometer o crime e retornaram para o albergue para ninguém notar nada de diferente, né, o que eles praticaram momentos antes de chegar até o albergue porque às sete horas eles estavam no bairro Matinha e segundo informações eles invadiram a casa do Robson de Oliveira, Ramon de Oliveira e atiraram pelo menos três vezes contra o Robson de 19 anos que morreu no local. A polícia já tinha informações sobre essa organização e também o envolvimento dessas pessoas com crimes e até a rivalidade entre eles. Mas quem vai falar para a gente e dar outros detalhes é o tenente Jorge Werner da Polícia Militar. Dois autores, dois indivíduos, né, portando aqui revólver, chegaram na residência da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, vindo a consumar o homicídio, né. A vítima, infelizmente, faleceu no local. Desde então, a Polícia Militar, por meio de guarnições da Companhia Tático Móvel, iniciou as diligências e por meio dessas diligências, né, nós conseguimos identificar quem seria os autores desse crime de homicídio consumado. E fato que é interessante é que esses autores são atualmente presos, né, albergados, que fala, né, está no regime semiaberto. Então, eles cometeram o crime, pelo que tudo leva a crer nem, pelas diligências que foram feitas, a dinâmica foi a seguinte, eles cometeram o crime, desfizeram das armas de fogo e apresentaram na sequência, no presídio aqui, né, às 19 horas, para a questão do albergue. Interessante também o fato que um desses autores também figurou como autor de homicídio consumado em dezembro de 2022, também no bairro Matinho. Então, foi uma rápida resposta, graças aqui à colaboração, né, da comunidade como um todo, por meio de informações, pôde realizar a captura desses dois, desses dois suspeitos, desses dois indivíduos. Também nesse caso, a polícia ressalta o 181 como ferramenta de grande valia para as pessoas que desejam contribuir com o trabalho da polícia para que crimes como esse não fiquem impunes. Nico? Um recado aí, né, Tomás? Valeu, meu irmão.